Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela Ficou difícil? Vamos estar em pé para lermos um trecho da Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes Livro do Pregador no capítulo de número 12 Eclesiastes capítulo de número 12 e o versículo de número 7 Deus está aqui Agradeço a Deus pela vida dos atalaias Ao pastor Renilson, amigo de longa data Eu envelheci e ele engordou Não tem como, o relógio não volta Quando eu conheci o pastor Renilson, ele era um templo do Espírito Santo Agora ele virou uma catedral do Espírito Santo É o que dá intimidade e amizade Eclesiastes 12, versículo de número 7 Quem encontrou, diga amém Está escrito E o pó Volte a terra Como era E o Espírito Volte a Deus Que o deu Vaidade de vaidade Diz o pregador Tudo é Vaidade Fecha a Bíblia Coloque no banco, na cadeira E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado Eu tentei bonito, não deu certo Perfumada deve ter alguém Isso Agora aperte a mão dessa criatura com carinho Até ela falar aleluia Pentecostal Que não faz barulho Está com defeito de fabricação Vamos orar mais uma vez Senhor nós te exaltamos Nós te glorificamos E entendemos que dentro de alguns minutos E mais uma vez Este ambiente ficará pequeno Para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus Os que vieram tristes Começarão a saltar de alegria Os que vieram se arrastando Não voltam para casa se arrastando Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo E antes que eu comece a revelar os seus oráculos Cerca este lugar com a sua glória E num raio de 5 quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Cajati Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder da sua glória Que aqui será derramada Rasgue os céus sobre nós Manda anjos de fogo descerem aqui Que estes anjos desçam Trazendo brasas de fogo nas mãos Comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um crente cheio do Espírito Santo Pega ele nesta noite Jesus E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração Fala conosco Fica conosco É o que eu te peço agora e sempre E toda a igreja diz Amém Os que podem, tomem o seu assento Aplaudindo a Jesus Porque ele é bom Amém Porque ele é maravilhoso Me acompanha aqui no teclado Pastor Roberto Marinho Ministro de Louvor Meu assessor Nas horas de necessidade Meu enfermeiro Abrir a Bíblia Sagrada No livro de Eclesiastes Não é tão fácil Principalmente quando você conhece o livro Principalmente quando você conhece A razão pela qual o livro foi escrito A Bíblia Sagrada é o livro mais fantástico Que o ser humano já pôde olhar e ler Não existe nenhum livro que se compare a este livro Em toda a minha trajetória de vida Nestes 50 anos Eu tenho lido pelo menos uns 5, 6 mil livros A Bíblia Eu já li mais de 30 vezes De capa a capa E nenhum dos outros livros Que li tantas vezes Me trouxeram algum tipo de conforto Nenhum deles me provocaram tanto Como este livro sagrado Talvez por isso seja O best seller dos best sellers Quem tem aptidão de ler E pena que nós brasileiros não temos Um americano lê Em média 12 livros por ano O brasileiro lê um livro A cada 12 anos E aí alguém pergunta Porque lá é um país de primeiro mundo E nós estamos aqui a reboque Nossos filhos mesmo Não são estimulados a ler Principalmente a geração do TikTok Tudo bem rápido Mas quem lê Conhece Quem lê Viaja E quem lê Está à frente do tempo De outras pessoas Esse livro O livro do Eclesiastes Foi escrito No pior período Da existência Da vida de um ser humano E o ser humano Que escreveu este livro Não era um ser humano comum Era um ser humano Marcado Pela unção E presença de Deus Seu nome é Salomão Diga comigo Salomão Salomão Pergunte a alguém do seu lado Conhece Salomão? O Salomão que eu estou falando aqui É o filho de Davi O filho de Davi Com Batseba Ou Batseba Salomão teve um irmão E esse irmão Que era anterior a ele O próprio Deus O matou Já esse menino Que vai se tornar Rei em Israel Chamado Salomão A Bíblia diz Que com ele Deus praticou Um outro verbo Com o irmão Deus matou Com ele Deus Amou A um Deus rejeita A outro Deus aceita Um Deus matou E o outro Deus amou Por que? Só a eternidade Pode revelar isso Os dois filhos Saíram do mesmo ventre Saíram do ventre Adúltero De Batseba Não pode uma fonte Jorrar água doce Amarga ao mesmo tempo Se uma fonte Não pode jorrar Água doce Amarga ao mesmo tempo O que saiu do fruto Do ventre de Batseba Tanto da primeira vez Quanto da segunda Era algo Que não era bem vindo Aos olhos dos homens Que criam no moral Porque os dois filhos Nascem de uma adultéria Mas o primeiro filho Deus matou E o segundo Deus Amou Quem pode compreender A mente de ti A mente divina Quem é que pode compreender Como é que Deus age Ou como é que Deus trabalha Nós seres humanos Temos uma mente tão pequena Que acreditamos mesmo Que Deus trabalha Com uma régua E que Ele mete todos Pela mesma régua Nós acreditamos inclusive Que Deus trabalha Com forma Ou seja Que Ele coloca todo mundo No mesmo ambiente E vai moldando A sua própria vontade E não é nada disso Deus não trabalha Com forma Deus trabalha Com formas Deus não mede todos Pela mesma régua Porque com cada um Deus tem um mistério Vou falar de novo Com cada um de nós Tem Deus Um mistério E sabe como viveríamos melhor Se a gente não se metesse Na vida dos outros E se os outros Não se metessem Na nossa própria vida Viveríamos muito melhor Se as pessoas não Se preocupassem Com aquilo que as pessoas Vão pensar dele ou dela Porque a vida Porque a vida é um presente A próxima vez que ele apontar A próxima vez que ele apontar Agarra o dedo E abre a mão dele E procura uma cicatriz Se não tiver Se não tiver Se não tiver Ele tem que ser Roberto O livro de provérbios Ou melhor Ou melhor O livro de Eclesiastes Ou melhor O livro de Cantares Ou melhor Os três livros Todos eles Têm o mesmo autor Cantares Cantares O escritor Tem uma impressão própria Todo escritor Escreve de uma única forma Eu já li vários livros De Dan Brown Não importa o título do livro Você começa a ler o livro Você sabe Esse livro É de Dan Brown Se você ler os livros De Agatha Christie J.R. Tolkien Se você ler os livros De Érico Veríssimo Se você ler os poemas Do velho Érico O Peru se viu um dia Nas águas do Ribeirão Foi se olhando Foi dizendo Que beleza De pavão Quem já leu Livros ou poemas De Mário Quintana E de repente Cinquenta Você vai ver Que todos esses escritores Eles têm uma impressão só Você sabe Que são eles Que estão escrevendo Salomão não Parece que eram Três cabeças Dentro de uma Porque cada um Dos livros Traz Uma história Completamente Adversa Do outro Isso me fez Meditar E a meditação Me fez compreender E a compreensão Me fez Chorar E nesta noite O Senhor Deus Nos dará um batismo Aqui Um batismo De quebrantamento Quem não trouxe Lenço Quem não trouxe Ah tem uma irmã Que trouxe ali Mas quem não trouxe Prepare a manga da camisa A ponta da gravata Porque nós vamos receber Um batismo De quebrantamento Aqui nesta noite Posso ouvir Uma mãe da igreja Pergunta para o seu irmão Está preparado para isso? Então se ajeite Na cadeira Respire fundo Roberto Mude a música para mim O primeiro livro De Salomão O livro de Cantares Ele escreveu Quando era jovem Quando era o que? Quando era solteiro Quando era o que? Solteiro e jovem Que dois presentes Que o ser humano tem A jovialidade E você ser solteiro Ser solteiro Sinônimo de liberdade Ser jovem Sinônimo de potencialidade Ah se eu pudesse voltar No início Quando eu comecei a pregar Digo isso porque Todo mundo me enche As paciências Eu tenho só nove milhões De seguidores Nas mídias sociais E de vez em quando Eu paro para ler É muito raro Mas às vezes eu paro para ler E eu comecei Pastor, por que o senhor Não prega mais como antes? Pastor, por que o senhor Não pula mais como antes? Pastor, por que o senhor Não dá aqueles golpes De Kung Fu igual antes? Um irmão escreveu para mim Pastor, saudade Quando o senhor recebeu O espírito do Bruce Lee Quando estava pregando Ha ha, porque não é você, Bocó Aí dá vontade De esboelar a criatura Porque aquela criatura Que me ouviu Parou no tempo Na mente dela Estou eu pregando jovem Mas o relógio do tempo Não para Se eu der um golpe Daquele aqui agora É daqui para o hospital Lembra quando eu apresentei O Roberto Que eu disse que de vez em quando Ele é meu enfermeiro É verdade Ele que aplica as injeções Antes de ontem Eu tive que brigar com ele Que ele esqueceu De me dar o remédio Na hora certa, né Roberto? Fica dormindo Hoje não pode esquecer Eu só tomo 15 tipos de comprimido Para dormir todo dia O relógio do tempo não para Quando eu era jovem Disse Paulo Eu agia como jovem Pensava como jovem Olhava e observava como jovem Mas o tempo não para No livro de Eclesiastes Salomão escreve Uma carta de amor Ele escreve o que? Ele está apaixonado E o homem apaixonado É meio Idiota Alguém aqui já se apaixonou na vida? Ninguém se apaixonou O povo duro de coração Aqui em Cajati Ninguém ama? Roberto Coloca uma música de amor De repente empolga Alguém aqui Já se apaixonou na vida? Ah, aquele ali se apaixonou Pronto, Roberto chega Senão os irmãos desviam A paixão Ela mexe com a mente Do ser humano Mas com o ser humano Do sexo masculino Ela destrói ele O homem apaixonado Fica doido Maluco Ele arri os quatro pneus Ele faz coisas Que faz a criatura Que ele ama Passar vergonha Alguém aqui já teve Aquela infelicidade De receber na porta Da sua casa Um carro de som Um cidadão lá fora Segurando um buquê de flor Um coração Em forma de um balão Com microfone Dizendo Maria Quem mandou-me aqui Foi João E lê aquele versinho Desde a primeira vez Que eu te vi Subi num coqueiro E nunca mais desci A paixão A paixão faz isso Faz o homem Ficar meio maluco E o Salomão Do livro De Cantares É um Salomão Apaixonado Pela primeira vez Aí alguém vai dizer Também pudera Né pastor Ele teve setecentas Mulheres E trezentas Com cumbinas Não Não Calma aí Não foi a primeira Foi a única vez Os casamentos De Salomão Eram casamentos Políticos Tem gente Que pensa Que ele era Um maníaco Sexual Poxa Setecentas Mulheres E trezentas Com cumbinas Mil mulheres A sua disposição Um harem Só pra ele Salomão Ele se casou Setecentas Vezes Com casamentos Políticos Quer perguntar Por quê? Só fala Se todo mundo Perguntar Ele herdou Um reino Quebrado Do seu pai Absalão Irmão dele Deu um golpe De estado No pai Vocês conhecem A história E quando ele herdou O trono O reino de Israel Estava quebrado E ele sacrificou A Deus O que sobrou Do reinado Do pai dele Que foram mil bois E naquela Mesma noite Do sacrifício A Bíblia diz Que Deus Entrou no quarto De Salomão E disse Pede o que você quiser Porque eu vou Te dar E ao invés De Salomão Pedir riqueza Longevidade De dias E a vida Dos seus inimigos Na palma Da sua mão A Bíblia diz Que Salomão Pediu Sabedoria E a primeira Sabedoria Que veio A mente De Salomão Que está Com o reino Quebrado Foi essa Usar a cultura Do Oriente Médio A seu favor Quando um homem Importante Casava com uma mulher De uma família Menos importante O pai da mulher Dava um dote O dote Variava Entre oito Moedas de ouro A doze Moedas de ouro Como a poligamia Era aceita Naquele tempo Salomão Fez um cálculo Se eu me casar Setecentas vezes E multiplicar Setecentas vezes Tantas moedas de ouro Eu consigo tirar O reino Do atoleiro Financeiro Ele casou Setecentas vezes Sem amar Setecentas vezes Sem ter aquele Aquele frio Na boca Do estômago Borboletas Do estômago Ele casou Setecentas vezes Sem nunca ter Sentido A pupila Dos olhos dele Dilatar Sem nunca ter Ficado sem fôlego Sem a respiração dele Ter ficado pesada Porque são esses Os sintomas De quem está Amando o apaixonado Como ele nunca Amou nenhuma Daquelas setecentas mulheres O coração dele Era vazio Aí então Ele arrumou Mais trezentas Para afogar As suas mágoas E aqui é um recado Muito nítido Da história Pergunte qual O homem que não ama Ele vai sempre Procurar em outro lugar Uma maneira de aliviar O seu sofrimento Mesmo tendo Ao seu lado Uma Duas Setecentas Mulheres Agora o que ama Basta Uma Porque aquela Supre todas as carências Dele Então Salomão Só teve essas aventuras Com mil mulheres Porque ele não tinha Amado nenhuma Até que um dia Entrou pelas terras dele Uma mulher Com um secto De soldados Trazendo caixas E caixas De presentes Quando ele olhou Para aquela mulher O coração dele Quase saiu Pela boca Os olhos dele Saltaram Faltou respiração E os olhos dele Dilataram E ele se apaixonou Por aquela mulher Que entrou na terra dele A rainha de Sabá Quando ele olhou Aquela mulher Aquela africana Linda Da pele Viçosa Dos olhos Brilhantes Salomão Perdeu o rumo Perdeu tanto o rumo Que quando ela foi embora Ele deu para ela Dez vezes mais De presentes Do que ela havia Levado para ele E ela levou Para a África Um outro presente Dentro do ventre dela Uma semente dele E por isso Existem judeus Negros Esses judeus Nascem Desse namoro Entre Salomão E a rainha de Sabá Nós vamos encontrar Um judeu negro Na história bíblica Que fará muita Gente chorar Você deve se lembrar De Jesus Quando ele estava Carregando a cruz A Bíblia não diz Que ele caiu Mas por inferência Entendemos que ele Perdeu as forças Em algum momento E um soldado Olhou para quem Estava ao redor E procurou Entre eles Alguém Que o soldado Julgava não ser Parente Nem um judeu Para dizer a Jesus Nenhum dos seus Parentes Nenhum dos seus Familiares Vai te ajudar O homem olhou E encontrou um negro Que estava ali O nome dele Simão Sirineu Sirineu Não era sobrenome Era alguém Nascido em Sirene E Sirene Ficava na Etiópia Aquele homem Está naquele dia Em Jerusalém Para cumprir os rituais Porque ele é Um judeu negro Descendente Da rainha de Sabá Com Salomão Salomão se apaixonou Por ela Mas ele encontrou Um problema Pergunta de qual? Os súditos dele Os conselheiros do rei Disseram O senhor pode namorar O senhor pode Trocar carinhos Mas o senhor Não pode se casar Com ela Porque a nossa Religião não permite Porque a nossa Lei nacional Não permite E esse foi O maior entrave Na alma de Salomão Porque o único Amor que ele teve Ele não pôde ter Como ele gostaria E como ele não podia Ter aquela mulher Ao lado dele Ele criou Um correio E ele escrevia Cartas para ela Pense Na demora Para sair uma carta De Israel Até A terra de Sabá Aí A rainha de Sabá Lê a carta Ela escreve uma carta Aí vai alguém Levar a carta Para Salomão Meses de viagem Quando chega a carta Salomão lê Beija a carta Dorme com ela Escreve outra E essa pessoa Vai levar E foi assim Que nasceu O livro De Cantares De Salomão O livro De Cantares De Salomão É profundo Houve um tempo Que foi arrancado Da Bíblia Você sabia disso? Houve um tempo Que ele foi tirado Do cânon sagrado Se não me falo A memória No concílio De Niceia Quando alguém Questionou A santidade Do livro Porque o livro Trazia algumas passagens Que eram No mínimo Sensuais E na mente Dos mais puros Eram passagens Eróticas Porque Salomão Quando está tecendo Cartas Trocando cartas Com ela Ele acaba falando De intimidades Por exemplo Ó Sonamita Meu desejo Era tomar vinho Na taça Do seu Umbigo Ó a TV Hermana Que ficou vermelha É sério Salomão Está falando Com ela Coisas triviais Quem está apaixonado O umbigo dela Era fundo Em forma De uma taça Ele queria Colocar vinho Ali pra beber Ele fala Outras coisas Que eu não vou Nem falar Que isso Não é perigoso Me apedrejarem Aqui Isso Está na Bíblia Ele falou Pra ela Os teus seios São como Cachos de uva E eu não preciso Falar pra ninguém O que se faz Com uma uva É Salomão Dizendo Ele vai falar Pra ela Eu me perco Nas curvas Do seu corpo Ele diz Pra ela Tu és Meilenar Diga comigo Meilenar O padre João Ferreira De Almeida Traduziu Na nossa Bíblia Meilenar Morena Queimada Pelo Sol Mas no original É uma palavra Só Meilenar Meilenar Significa Negra Como um Carvão Negra Como uma Pérola Rara No fundo De um oceano Salomão Se apaixonou Por ela Porque a beleza Dela Era uma beleza Exótica E ele Trocava cartas Com ela Mas no concílio De Tentro Um outro Pastor Leu o livro Com os olhos espirituais Diz Tem que voltar O livro Pra Bíblia E pedir pra ele Dê pra nós razões Ele diz Vou dar uma Capítulo 6 Versículo de número 10 Do livro de Cantares Está escrito Quem é esta Que aparece Como a alva do dia Formosa Como a lua Brilhante Como o sol E formidável Como um exército Com bandeiras O irmão O irmão levantou No meio Da cúpula E disse Salomão É o homem Mais sábio Do mundo Sim ou não Então disseram Sim Se ele é o homem Mais sábio Do mundo Por que ele faz Essa pergunta E não tem Resposta Para ela No capítulo 6 Versículo 10 Do livro de Cantares Salomão O homem mais sábio Do mundo Faz uma pergunta Que não tem Resposta Aparece na frente Dele A imagem De uma mulher E só entendendo O livro todo Que você vai compreender Que Salomão Estava falando Com Deus Como ele não podia Contar para mais ninguém O que ele sentia Ele contava Para o único Que o entendia Que era Deus Ele falava Senhor Encontrei uma mulher Linda Ela é assim Ela é assado Quando ele elogiou Demais ela Deus falou assim Para ele Salomão Sim senhor Abaixa a bola Por que senhor Porque tem uma mulher Mais bonita Do que essa Impossível Eu tenho mil Nenhuma das mil Se compara ela Salomão Esta ainda Não nasceu E quem é ela O senhor diz Vou te mostrar O retrato dela Vou te mostrar O retrato dela Em quatro poses Quando Salomão Olha e diz Quem é esta Que aparece Como a alva do dia Aí Deus muda a foto Agora não é mais Como a alva do dia Agora ela é formosa Como a lua Aí Deus muda a foto Agora não é mais Formosa como a lua É brilhante Como o sol Aí Deus muda a foto Agora ela é formidável Como um exército Com bandeiras Quem é esta E Deus não contou Para ele Mas como meu Deus É lindo Ele nega os sábios Mas revela os pequeninos Deus vai revelar Aos pequeninos Que vieram a Cajati Aqui nessa noite Se algum de vocês Morrer antes de mim E chegar lá Nos campos elíseos E encontrar com Salomão Não vai ser difícil Achar ele não Cara de louco Porque todo homem inteligente Tem cara de louco Barbudão Meditando Se você chegar nele E perguntar Se é Salomão E ele falar assim Você vai dizer assim Para ele Eu estou aqui Para responder A única pergunta Que o homem mais sábio Do mundo fez E não teve a resposta E ele vai dizer Só tem uma Eu vi uma mulher E não sabia quem era ela Aí você vai dizer Então eu vim aqui Revelar para você Quem é a mulher Aí ele vai dizer Então conta, conta, conta Você vai fazer o seguinte Você vai murchar a barriga Vai estufar o peito Vai estender a mão E vai dizer Prazer, sou eu Ele vai olhar para você E vai dizer Você está louco? Você não é aquela que eu vi Você vai dizer Sim, eu sou Porque eu sou A noiva do Cordeiro de Deus Eu sou a igreja santa Imaculada Lavada no sangue De Jesus Cristo Vai dizer para ele Nós igreja nascemos Num período de tanta escuridão E assim como a alva do dia Vai acabando Quebrando com a escuridão Trazendo luz e esperança Nós nascemos assim Sou também formosa como a lua Porque a lua tem suas faces Tem dia que ela está grande Tem dia que ela está pequena Um dia ela está um quarto triste Um dia ela está um quarto crescente Às vezes ela não aparece Mas quando passa a tempestade Ela permanece lá E detalhe Permanece brilhando E sabe por que ela brilha? Porque o brilho não vem dela Vem do sol da justiça Por isso ela é brilhante como o sol E ela também é Formidável Como um exército Quantos exércitos? Com bandeiras no plural Um exército vai para peleja Com uma bandeira Ele volta Vitorioso Trazendo a sua E a bandeira do exército Que ele venceu Então esta é a igreja Que entrou nesta terra Apenas com uma bandeira A bandeira do evangelho E quando formos para o céu Ela vai levar várias bandeiras Por aqui mesmo estou vendo Vários países representados No campo missionário Ela nasceu lá em Israel Mas esta igreja já tem a bandeira Do Brasil Dos Estados Unidos Da África Porque ela tem vitórias acumuladas Por conta disso O livro de Cantares Voltou para a Bíblia E quem leu o livro de Cantares Só vê um jovem Apaixonado Destilando amor Amém até aqui? Só que o relógio do tempo Não para Daqui a pouco A gente vai ler a Bíblia E encontramos o livro de Provérbios Qual livro? O mesmo Salomão vai escrever Mas é o mesmo Diferente Porque esse que escreve O livro de Provérbios Ele perde um tempão Dando conselho Para as pessoas E você sabe Que se conselho fosse bom Ninguém dava Vendia Tem uns conselhos de Salomão Que só Jesus na causa Ele vai dizer para o pai E para a mãe Não esconda a varinha Do seu filho Porque se você esconder Hoje Você está sorrindo Mas amanhã você vai chorar Ele vai dizer Ensina a criança No caminho que deve andar E quando ela crescer Não vai se desviar dele Os conselhos que ele dão Em alguns aspectos São extremamente pesados E eu fiquei imaginando Como é que um homem Que escreve uma carta De amor tão poderosa Com tanta paixão Para para escrever Conselhos Conselhos fazem a pessoa Refletir Tem um conselho na Bíblia Esse não é de Salomão É de um outro escritor Que diz assim Melhor é o homem Ir a um velório Do que ir a uma festa Chegue no seu filho Hoje e fala assim Filho Tenho um programa Perfeito para você Qual pai? Tem um velório Ali naquela esquina Tem bolachinha de maisena Tem chazinho Vai lá Que você vai ver Que coisa boa Seu filho vai falar Para você o quê? Você é louco? Quem é que troca Uma festa Para ir para um velório? Ninguém vai entender isso Ninguém vírgula O jovem não entende O adolescente não entende Mas quem é pai e mãe entende Cadê os pais e as mães Que estão aqui? Que perdem noites de sono Esperando Aquela criatura Que você deu a luz Deu a vida Deu tudo Voltar para casa A criatura é tão insensível Na adolescência Que ela desliga o telefone Deixa acabar a bateria Para você ficar perturbado E aí quando ela chega Chega com aquela cara sonsa E você vai gritar Ela começa a falar com você Num idioma que você não conhece Pô, pega leve cara Tá maluco Larga do meu pé Que chato Eu queria ser filho Daquele outro homem Queria ser filho Daquela outra mulher Por que filhos agem assim? Agem assim Porque nunca foram pais E os pais Sabem que eu estou falando Para um filho Todo conselho do pai É pedante É pesado Filho Não gosta Que o pai puxe a sua orelha Porque se o conselho fosse bom Ninguém dava Vem dia O Salomão Que está escrevendo O segundo livro Não é mais o Salomão Primeiro E eu fui estudar E eu descobri Que ele estava Naquela idade Que Freud Aquele psicanalista austríaco Diz que é a idade do lobo É quando o homem Sai dos Inta E entra nos Enta Entenderam aí ou não? Saiu dos Inta E entrou nos Enta Quarenta Cinquenta O homem depois dos quarenta Ele sofre uma metamorfose No cérebro dele Quando ele chega nos Cinquenta Uma metamorfose química Nos seus hormônios Em tudo Ele é modificado As prioridades mudam A prioridade do adolescente Salomão Do menino Salomão É encontrar uma cara metade Para sobreviver Ele quer encontrar o amor Na vida dele A princesa encantada A menina Que é o príncipe encantado O homem de meia idade Não quer encontrar princesa Nem príncipe Ele tem filhos Ele quer deixar alguma coisa Para os filhos E ele começa A pensar O que é que eu vou deixar Para eles? Herança Ou legado? Herança É o que você deixa Para o filho Legado É o que você deixa No filho Alguns homens Quando passam dos 40 Querem deixar Para o filho Herança Querem construir uma casa Querem deixar Uma poupança Querem comprar um carro Querem pagar os estudos Querem deixar Para eles alguma coisa Eu fiz a minha parte Eu fiz a minha parte Só que mais do que isso Seria melhor o pai Deixar dentro do filho Um legado Uma impressão De que o filho Quando lembrar dele Vai se lembrar Dizer assim Eu me espelhei no meu pai Porque meu pai Foi alguém O Salomão que escreve O livro De Proverbios Ele está naquele palácio Suntuoso Que ele levou 14 anos Para construir Como é que o senhor sabe Que era suntuoso? O templo dele Levou 7 anos E era tudo de ouro Imagina a casa dele Que levou o dobro Imagina o quarto de Salomão A suíte presencial E o banheiro dele E Um escritóriozinho Do lado da cama E aquela escrivaninha De madeira De madeira De acássia Pintada de ouro Tudo dele Tinha requintes de ouro Lá Nankin Pena Papiro Ele olha Para aquela escrivaninha Quando ele pensa O tempo está passando Senta naquela escrivaninha Onde ele mandou Aquela carta de amor Aquelas cartas de amor Que viraram livro Para a Tsunamita E agora ele pega E senta naquela mesa Escrivaninha E começa a dizer assim A vida não é feita Só de paixão A vida é feita De responsabilidades Então eu vou escrever um livro O livro de responsabilidades Salomão Salomão está tomando banho Salomão está tomando banho Naquela banheira linda Quatro, cinco empregados Dando banho nele Ele termina de tomar banho Naquela água quente Ele vai para frente De um espelho E quando ele passa A mão no mormaço Do espelho Para olhar o rosto Para arrumar o cabelo Ele tem Um inside Ele olha E de repente Ele vê um moço bonito Lindo O pai era ruivo A mãe era baticeba Ele devia ser louro Alto Corpo Esbelto Inteligente Rico e bonito Perfeito Ele olha E vê aquele moço E quando ele pisca o olho Ele olha O moço não está mais no espelho Ele vê um homem Que está ficando grisalho O homem da idade do lobo E ele vê aquele homem Com as primeiras Expressões Nas rugas Um semblante forte E ele pisca o olho Quando ele olha O homem de meia idade Não está no espelho também E o que ele enxerga Faz ele tremer Porque ele vê um homem Ou seria o resto de um homem Os cabelos Finos Esbranquiçados Os olhos Pesados Carregados De cataratas Os dentes Amarelados Faltando alguns E os que existem Estão tortos Ele olha para o corpo Que um dia foi Viril Ele tem nojo Do que ele vê Porque o corpo Quando vai envelhecendo É uma coisa esquisita Ele vai murchando Ele vai se manchando Do inteiro Ele vai criando Rugas Vai nascendo Virrugas Ele vai apodrecendo Ele olha para a barriga dele Está ela saliente Ele olha aquelas pernas Outrora que ele pulava Em cima dos cavalos E corria Só tem dois caniços Cheios de veias Ele olha as mãos dele Só tem ossos Manchas E veias Não há nele mais Virilidade Ele está impotente Ele só tem alguns amigos Pergunte quais Artrite Osteoporose Reumatismo Catarata Borsite Tendinite É a vida Ele sai andando Do banheiro Ou encurvado Andando devagarinho Ou escorado Em um andador Ou em uma begala Ou amparado Pelos escravos Que estavam ali E ao invés De ir para a cama Ele diz Me deixa aqui Na escrivaninha Ele senta Naquela mesma Escrivaninha Onde um dia Ele escreveu Cartas de amor Para a Tsunamita E borrifou Perfume Ele senta Na mesma escrivaninha Que ele escreveu O tratado Para os reis Livro de provérbios Conselhos Aos meus pupilos E alunos Ele pega Com a mão trêmula A pena Molha no nanquim Abre o papiro E começa a escrever As letras Não são mais garrafais Não são mais redondas Não são bonitas E ele escreve O livro mais pesado Que ele já pôde escrever O livro de Eclesiastes E ele começa Dizendo assim Vaidade 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 Tudo É vaidade Há um tempo Para tudo Nessa vida Há um tempo De plantar Há um tempo De correr Há um tempo Há um tempo De abraçar Há um tempo De sorrir Há um tempo De nascer E aí ele vem Na contramão Dizendo Mas há um tempo De colher O que se plantou Há um tempo De parar De correr Há um tempo De parar De abraçar E há um tempo E há um tempo De morrer O que é a vida O que é a vida Irmão Por que corremos Tanto Por que pisamos Nos outros Por que olhamos As pessoas De cima Para baixo Por que medimos As pessoas Pelo dinheiro Que elas têm O ser humano Que estriba A sua existência Em cima Da sua beleza Da sua riqueza E da sua sabedoria É um perfeito Idiota Porque não há Beleza Que dure Para sempre Não há Sabedoria Que resista A um Alzheimer Não há Riqueza Que resista A um novo Plano econômico Do governo Eu tenho só 50 anos E nesses meus 50 anos Eu vi gente Que nasceu pobre E morreu já Mas morreu rica E eu vi o contrário Eu vi gente feia Que conseguiu ir lá No doutor Igor De BH E fizeram A metamorfose Do rosto E ficou bonita E eu já vi Gente linda Essa semana Eu vi mesmo A foto de uma menina Que era linda Ela foi brincar Com o cachorro dela O cachorro Abriu a boca E comeu metade Do rosto dela Deformada Para sempre Não tem cirurgia Que resista Então o que é O ser humano Se não Um grãozinho De areia Jogado nesse mundo Para ficar aqui Num período De teste Para que pastor Para verdadeira vida Uma vida Que está Que está Além dessa Uma vida Que os nossos Velhos pais Que não tinham A cultura bíblica Que nós temos Acreditavam mais Na existência dela Do que nós Lá Lá os velhos pais Aqueles Aqueles das igrejinhas Pequenas Aqueles crentes Que só tinham Dois dentes Na boca O zagueiro E o atacante Aqueles que eram Analfa de pai E beta de mãe Que quando vinham Para o culto Não ficavam pedindo Para Deus Dinheiro Não ficavam pedindo Para Deus Isso, aquilo Só diziam Prepara minha alma Porque a minha casa No céu Já está pronta Eu cheguei nos 50 Talvez por isso As minhas mensagens Estão mudando Porque eu comecei A observar a vida E a vida Não é fácil A minha música É aberta Tem Três meses Renilson Fui visitar Minha mãe Dona Lúcia Pensa numa guerreira A velha Não sabe ler Nem escrever Até hoje Pensa numa mulher Sofrida Treze anos de idade Estava órfã Pedindo esmola Nas ruas da cidade Onde a gente mora Um caminhoneiro bonito Dos olhos azuis Sozico Olhou a menina Deu comida Para ela Ela carente Xavecou ela Ela morando na rua Ele alugou um cômodo Para ela E ela se tornou Concumbina dele Por 30 anos Ela foi fiel A uma adultéria Pensa numa mulher Sofrida Que engravida Com 17 anos E aí nasce Esse garoto Que está aqui Só que antes desse Só Deus sabe Quantos ela abortou Porque ela aprendeu Uma profissão macabra Minha mãe tinha Uma clínica de aborto No fundo Da casinha Onde ela morava E ela perdeu A conta Do número de bebês Que ela matou Pensa numa pessoa Sofrida Que a vida inteira Só apanhou Dona Lúcia Minha mãe E ela Aprendeu com meu pai Uma coisa horrível Fumar E ela fumou Dos 13 Até Os 60 anos E depois De fumar Tanto tempo O pulmão dela Apodreceu Aí eu cheguei Na casa Da Dona Lúcia Três meses atrás Entrei A velha sentada A velha tem 69 anos Não pode nem ser chamada De velha A Dona Lúcia Sentada no sofá Quando me viu Ficou feliz Foi tentar ficar em pé Não conseguiu 69 anos Não consegui ficar em pé Fui lá Abracei a velhinha Botei ela em pé Falei Força Dona Lúcia Ela usa oxigênio 24 horas por dia Eu tenho três Não sei como é Que chama aquilo Tanque de oxigênio Dentro do quarto dela Consegui colocar ela em pé Peguei ela pela cintura Quando eu toquei Na cintura dela Eu senti uma saliência Uai Dona Lúcia O que é isso aqui? Ela falou assim Ô meu filho É minha fralda E eu Não sabia Que a minha mãe Estava usando fralda Eu perdi o chão Eu engasguei Porque a mente Do ser humano Ela é É como um computador Trabalha muito rápido E eu lembrei Daquela mulher Me catando nos braços E andando comigo Seis quilômetros Pra me deixar na creche Pra ali trabalhar De empregada doméstica Eu brinquei com ela Pra desconversar Não fiquei dez minutos Saí Peguei minha caminhonete Virei a esquina Parei debaixo de uma árvore E eu chorei Eu chorei E falei Meu Deus Como a vida Passa rápido Olha o que é a vida Ontem Era uma menina nova Que todo mundo Queria pegar E agora Tá lá Uma senhora Inválida Que a cada cinco passos Que ela dá A saturação Do oxigênio No sangue dela Vai pra cinquenta Cinquenta e dois Em época de pandemia Com sessenta Já entubava as pessoas Tá viva Porque Deus Teve misericórdia Aí eu estive Na casa dela Semana passada De novo Ela falou pra mim Assim Ô meu filho Eu queria tanto Na igreja Só que eu não posso ir Que eu não consigo andar Aí eu olhei pra ela E lembrei Quantas vezes Eu preguei pra ela Trinta e quatro anos Pregando pra ela Ela aceitou Jesus Batizei ela nas águas Dona Lúcia tem o nome Escrito no livro da vida Só que agora Ela quer ir na igreja E ela não pode Não pode Porque o corpo Não deixa Não tem saúde Pra ir na igreja Não tem ânimo Não tem força Isso é a vida No versículo Que eu li Para os irmãos O primeiro deles Salomão diz Que o pó Volta Ao pó E o espírito Volta A Deus Somos Caminhantes De dois mundos Parte de nós Veio desse pó Parte de nós Veio da eternidade Enquanto o ser humano É jovem Nada nele Mexe com a sua Transcendência Com aquilo que é metafísico Mas ele começa A atingir uma certa idade Que é automático Ele começar a pensar No futuro Dia desse eu estava Falando com um amigo Falei Você percebeu Que quando a gente Vai envelhecendo Parece que a terra Começa a reclamar A terra percebe Que a gente está morrendo E ela fala assim O que é meu Eu quero de volta Aí o ser humano Começa a cair Vai ficando velho Cai tudo Cai ou não cai? Cai os seios Cai o bumbum Cai a barriga Cai o cabelo Cai as bochechas Olha aí esse Esse Como é que ele chama? Bigode chinês Na cara do ser humano Ele não tinha isso O que que está acontecendo? Lei da gravidade Passou A terra A terra está dizendo Eu dei o pó Eu quero o pó De volta O ser humano Vai se inclinando A terra gritando O que é meu Eu quero de volta Aí a pessoa Quando vai ficando Mais velha Ela começa a ter Uma vontade na igreja Pergunte por quê? A terra reclama O que é dela O céu reclama O que é dele Aí começa uma briga A terra quer a terra E o céu quer o que é do Senhor A diferença É que a terra Não provocará Juízo O Espírito volta a Deus Não significa que ele vai ficar no céu Voltará a Deus Para receber de lá um juízo Para o céu Ou para o inferno É muito lindo participar de um culto como esse De um culto missionário Eu vi que o nosso missionário Ele fez um apelo missionário Tão emocionante Eu vi as almas É muito lindo Nós trabalhamos com isso também Eu vi a nossa cantora cantar E ela colocou a gente de pé Nós gritamos E cantamos Uma euforia Só que a vida verdadeira Não está aqui O culto é como se fosse Uma brecha Que a gente abre na vida verdadeira Para a gente se desestressar É como se você estivesse em casa Assistindo um filme Por um momento Você esquece da vida verdadeira A vida verdadeira Vem quando a gente sai daqui Você não percebeu Mas mesmo com toda alegria Emoção que já tivemos nesse culto Teve alguém do seu lado Que não abriu a boca Nenhum momento Você até deve ter dito assim Meu Deus Que crente frio e gelado Insensível Não, não é Você não sabe o que ele está passando Ele veio aqui Para um momento de entretenimento Mas ele não conseguiu se desligar Está lá na casa dele O filho doente Está lá na casa dela A cama do lado dela vazia Porque o marido foi embora Tem gente aqui Que só não está gritando agora Porque tem vergonha Porque enquanto eu comecei a falar O Senhor começou a falar na alma dela Você está vendo a vida passar E parece que nada deu certo Deus te ama tanto Ele me trouxe aqui só para falar para você Que é para você não esperar muito nessa vida E esta é a bênção do cristianismo O cristianismo é a única religião do mundo Que começa aqui Mas não termina aqui Ah, vou falar de novo Para ver se isso te anima Começamos aqui Mas não vamos terminar aqui Hoje uma amiga minha Mandou uma mensagem para mim Com a foto de uma família E disse Pastor A irmã me mandou essa pergunta Me ajuda a responder Eu abri e estava lá Um pai Que perdeu as três filhas Num acidente de carro O pai sobreviveu As filhas não E detalhe Todo mundo crente Explica Vai oh profeta Espiritual Do manto Explica Eu enterrei um filho E tem dias Que eu não consigo abrir a boca para adorar Porque vem a saudade Eu queria ter pulado e cantado aqui hoje Mas eu fechei o olho ali Eu lembrei da minha mãe Como é que você adora O relógio do tempo não para Salomão antes de morrer Deixou o último conselho De tudo que eu vivi nessa vida Eu só quero deixar para vocês Uma única palavra Lembrei da minha mãe Lembre-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias E chegue os anos dos quais você venha a dizer Não tenho neles contentamento Levante a mão direita comigo pro céu Faz um carinho Faz um carinho nas costas do seu irmão Diga para ele Vai passar Força Anima-te A vida continua Viver Viver E eu já estou encerrando Viver É uma agonia incessante Desde que o primeiro homem Pecou nesse mundo Acabou a existência Da alegria A alegria A alegria não existe Existem momentos de alegria Como felicidade Não existe Existem momentos de felicidade A terra foi amaldiçoada O pecado destruiu A Bíblia diz que até a terra geme A natureza geme Por isso que temos que esperar algo melhor Do que essa vida E por isso nós crentes modernos Temos que começar a voltar a ser crente de verdade Parar com essa história De vir pro culto pra Ah, ô Deus fala comigo Eu vou abandonar ele Deus não é seu empregado Tá na hora da gente começar a tomar um pouquinho de vergonha na cara De a gente entender que culto Não é pra nós Culto é pra ele Não é eu querendo Não é me dá, me dá, me dá Não, é só eu dizendo É teu, é teu, é teu, é teu Ah, pastor Mas eu tô assim, tô assado Aprenda com o irmão nosso da Bíblia Perdeu a saúde Perdeu a esposa Perdeu os filhos Perdeu a casa Perdeu os amigos E quando o diabo falou Perdeu tudo Ele levantou e disse Perdi quase tudo Só não perdi a esperança Porque eu sei Que o meu Redentor vive Alguém tem essa mesma fé? Então agora não dá um grito não Dá um berro de glória a Deus Aquele tamanho O velho pregador Agora não é Salomão É Marco Feliciano Esse velho pregador Posso te dar um conselho? Conselho é aquilo que ninguém quer Porque se fosse bom Ninguém dá Perdoa 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 a quem, pastor? Aquele que você ama Porque Só pode te magoar Aquele que você ama Só nos magoa Aqueles que nós amamos Eu vou contar uma história Que ela é É muito dolorida de contar Mas Jesus me trouxe a memória A última vez Que eu conversei Com o meu pai biológico O Sozico Ele estava no hospital E mandou me chamar A gente não conversava E tinha a família dele Eu descobri nesse dia Que eu tinha seis irmãos E os meus irmãos São mais velhos Do que a minha mãe Entendeu aí ou não? Eu tenho irmãos Mais velhos Que a minha mãe E um desses irmãos Bateu na minha casa E disse assim O pai está doente Está no hospital Ele mandou eu te chamar Mas assim Tudo bruto Não conhecia Fui no hospital Duro Eu pastor já Pregador Cheguei no hospital Vim visitar o senhor tal Falei Pode entrar Quarto tal Abri a maçaneta Peguei na maçaneta Abri a porta Entrei Estava lá Aquele homem Deitado na cama Com soro A barriga dele Costurada Daqui até aqui Eu entrei E disse Dá licença Sozico O senhor mandou me chamar Ele abriu o olho Sim Sim, mandei Ele sentou com dificuldade Na cama Tirou um câncer Pelo menos o médico Diz que tirou Eu acho que não tirou Abri e fecharam ele Ele olhou pra mim E disse assim Olha, eu chamei aqui Porque eu não consigo Cuidar mais da sua mãe Eu não consigo pagar mais O aluguel dela E eu queria ver Se você consegue fazer isso Eu falei Minha mãe tem filho Pode deixar que eu cuido dela Ele bruto de lá E eu bruto de cá Mais alguma coisa, senhor? Ele, não É só isso Então Boa sorte pro senhor Virei as costas Fui até a porta Quando eu coloquei a mão Na baçaneta da porta De novo Fui abrir ela pra sair Aquele velho Ele falou uma palavra Que eu nunca tinha ouvido Na vida E eu não sabia Que palavras tinham Tanto poder Poder de paralisar Uma pessoa Palavras tem poder Por isso que a palavra do crente É sim, sim, não, não Palavras tem poder De mudar o rumo Da história Elas podem paralisar Eu botei a mão na maçaneta E ele falou Com a voz embargada Filho Eu nunca tinha tido Um pai que tivesse Me chamado de filho Pode não ser nada Pra você Mas aquilo pra mim Eu entrei em ebulição Eu disse Filho Eu travei Ele falou de novo Filho Eu olhei pra trás Ele tava chorando Ele disse Volta aqui Soltei a maçaneta Eu fui cambaleando Eu tinha raiva dele Eu tinha ódio dele Ele falou Eu posso te dar um abraço? Eu não respondi Ele ficou em pé Sem ter força E me abraçou Ah, se eu pudesse Congelar aquela cena Eu fiquei só uns cinco minutos Abraçado Se eu pudesse Eu tinha ficado A tarde inteira Abraçado com ele Foi o único abraço Que eu me lembro dele Como aquele abraço Mudou O toque dele em mim Mudou Alguma coisa Virou uma chave aqui dentro Meu coração Eu não sei Eu não sei explicar Para os irmãos Pai e mãe São mordomos E nós Somos herança Do Senhor Pai e mãe Tem poder Sobre a nossa vida São profetas Sobre a nossa vida E deixa de falar Uma coisa Pai e mãe Só existe Pode ter pai do coração Mãe do coração Mãe de oração Pai de oração Mas pai e mãe Biológicos São E a Bíblia diz Honra Teu pai e tua mãe Ah, mas não tem mais Nem menos A Bíblia não diz Honra teu pai e tua mãe Se eles foram bons com você Honra teu pai e tua mãe Porque eles te amaram Honra teu pai e tua mãe Porque eles te deram Uma bicicleta no dia de Natal Não é isso A Bíblia diz Honra teu pai e tua mãe Para que tudo te vá bem Para que você viva mais tempo na terra Perdoa o velho Perdoa o velho Eles não te deram Porque eles nunca receberam Na vida A gente só dá aquilo que a gente tem E a gente só tem Porque a gente recebe de alguém Perdoa Eles não morrem Estão lá no hospital Ou estão lá no quarto Ou estão lá no quarto Porque estão presos a essa dimensão Esperando você libertar eles De que jeito pastor? Indo lá Indo no ouvido dele, dela Eles estão em coma E fala assim E fala assim Eu te perdoo pai Eu te perdoo mãe Faz isso Liberta eles E liberta a sua alma É por isso que as coisas na sua vida Elas vão bem até um certo ponto Depois travam Porque você carrega sujeira do passado Você carrega pedras do passado Há um fardo sobre a sua alma Traumas Que psicólogos não destravam Psicanalistas não destravam Você já foi no gabinete pastoral Não destravou Só a palavra destrava Porque a palavra vai na divisão da alma e do espírito E é o que Deus está fazendo aqui nesta noite Pastor, mas isso aqui é um congresso missionário E você acha que Deus erra? O que é um congresso missionário Se não para salvar os perdidos Pastor, aqui não tem ninguém perdido Será que não? Os piores são os que estão perdidos no meio do caminho São aqueles que naquele dia vão dizer Senhor, Senhor E o Senhor vai dizer Mas eu não te conheço Como não, Senhor? Você não perdoou o seu pai Que você via Você não amou a sua mãe Que você via Como é que você disse que pode amar a mim? Que você não vê Você fez a obra missionária Construiu a igreja lá naquela Naquela Aldeia Parabéns Mas você Com a fúria A raiva E o ódio Abandonou o seu velho lá No asilo Deus está falando Deus está falando Eu sinto o céu baixinho aqui Eu sinto o terror de Deus aqui Deus está te dando Nesta noite Uma oportunidade única De você se acertar Consigo mesmo Com o seu passado E com a sua família Perdoa Deixei o velho ali Viajei Passou Um tempo Me ligaram de novo Você pode voltar pra casa? Eu estava aqui em registro Pregando Aqui pertinho Registro é perto aqui Acharam o telefone Da casa pastoral Não existia celular O pastor me chamou No quartinho Que eu estava dormindo Eu tenho um telefone Irmãi pra você Peguei o telefone Pois não Era o Adilson Esse meu irmão Que foi me buscar Pra ir visitar meu pai No hospital Ô Marco O pai Está em coma E ele entrou em coma Gritando o seu nome E nós nos reunimos Os irmãos Junto com a mãe E nós chegamos Às seguinte conclusão Você tem que vir Porque ele está em coma Há quatro dias Morre, não morre Morre, não morre O último nome Que ele gritou Foi o seu Você tem como vir? Eu dei um jeito Eu cheguei em Orlândia Na minha cidade Cinco da manhã Deixei as malas em casa Seis da manhã Eu estava dentro do hospital Eu entrei Lá na sala de novo No quarto Agora eu não vi Aquele homem Agora era Era uma coisa Pior do que Aquilo que eu tinha visto Ele estava desse tamanho Uma caveira Os olhos arregalados Ele tinha os olhos azuis O olho dele É de um lado Para o outro A boca aberta Falei, meu Deus Não é o homem Que eu vi Dia desse Eu não sabia Que coisa podia piorar Piorou O médico Entrou O doutor Mário Disse Ele está com uma crise Neurológica Eu disse O que é isso Doutor Ele disse Ele está morrendo E não está querendo vir não Falei, como o senhor sabe Olha a cara feia dele Faz quatro dias Que ele está desse jeito Esse meu irmão Saiu do quarto Saiu o médico Eu fiquei sentado Fechei o olho Disse Deus O que eu faço Eu não sei o que fazer Eu senti a morte Entrar no quarto Eu senti um peso Quando eu senti aquele peso Eu falei Senhor, o que é isso O senhor disse A morte está aí Vai levar ele Eu disse Para onde ele vai Para o inferno Eu falei O que eu faço O senhor disse Salva ele Falei, de que jeito O senhor disse Ele está em coma O médico falou Que ele escuta Vai no ouvido dele E prega para ele Eu fui no ouvido dele Eu preguei Quarenta minutos Para ele Eu comecei em Gênesis Terminei Apocalipse De Apocalipse Voltei para o Gênesis Fiz o apelo E fiz com ele A oração do pecador Mas ele não se movia Nada mexia Eu fiz por fé E quando eu terminei De orar Eu vi ele lá Parado Eu falei Senhor Deu certo Não deu Será que ele entendeu Que eu preguei Porque ele está em coma Falei Senhor Me dá um sinal Me dá um sinal De que deu certo Quando eu abri o olho Ele com o olho aberto Escorreu uma lágrima Quando escorreu a lágrima O senhor falou É meu E eu falei Por que? O senhor disse Crê no Senhor Jesus Será salvo Tu e a tua casa Há uma promessa Sobre a tua família Não desista dela Estou ouvindo barulho De espadas aqui em cima Anjos e demônios Estão degladiando Os demônios Estão apavorados Mandando mensagem Para o inferno Dizendo Vem correndo Porque vai haver Uma unção De salvação Nas famílias Que vieram Para Cajati Há uma unção De perdão Caindo aqui Deus está Quebrando o arco Cortando a lança Está confundindo Os inimigos Alguém está sentindo isso? Então agora Pelo amor de Deus Não dá um grito Não dá um perro De glória a Deus Para mostrar Na cidade Que estamos vivos Neste lugar Eu terminei Quando vi aquela lágrima Eu saí do quarto Um pouquinho Meu irmão entrou Quando esse meu irmão entrou Ele entrou E já deu minha volta Feliciano O que você fez com o pai? Eu falei Por que? O pai morreu Diz Não Eu não matei Ele não Diz Não Não é isso Não O que você fez com ele? Olha o rosto dele O rosto do meu pai Estava como de um monstro Agora meu irmão Me chamou Quando eu olhei O rosto dele Estava como o rosto De uma criança Dava para ver Um sorriso No canto De lábios Eu disse Chegou no céu Cheirando fumaça Estava com o pé Dentro do inferno Mas Jesus salvou Sabe por que? O perdão salvou Inclina a sua cabeça Inclina a sua cabeça Chora Põe para fora É só o início da festa Amanhã você pula Grita Fala em línguas Entra no mistério Se Jesus não voltar O ano que vem Eu volto aqui Prego uma mensagem De fogo Igual que eu preguei O ano passado O ginásio virou Do avesso E eu vou fazer o que Se eu tenho patrão? E o meu patrão falou Hoje me deixa Falar com o meu povo Hoje eu quero falar Com quem sofre Fecha os olhos Eu vou fazer um convite Nessa noite Um só Pode continuar Eu quero que Perto de mim Só quem precisa De força Pra tomar uma decisão Só pra quem precisa De força Porque quer perdoar Mas não consegue Eu quero que Perto de mim Gente que carrega Traumas Gente que apanhou Muito do pai Da mãe Gente que foi Violentado Pastor Mas se eu for aí Todo mundo vai saber Da minha vida As favas Com os outros Eu comecei falando Quem fala de você Não paga as suas contas Vem Vem chorando mesmo Eu quero orar Com quem não está Aguentando mais A dor De existir No mundo Injusto Eu quero orar Com quem está Cheio de dúvidas Dizendo Por que que eu perdi Por que morreu Por que acabou Por que Por que Por que Por que Vem cá Me deixa orar Com você Vem Vem rápido A igreja vai ficar Em pé Eramasuri de candorua A chamar A rabacanda A rabar A rabar A rabaz Triana Leia André Velesturi A rabar A rabaz Narai André Velesturi A rabaz Terluim Telumã André Velesturi A rabaz Cerca este ginásio Meu pai Transforma a frente Deste altar Num hospital Transforma num centro cirúrgico Que desça Aqui em Cajati Agora Os enfermeiros De Deus Os santos Anjos Do eterno Que os anjos Desçam E comecem A preparar A noiva Para que ela Passe por uma cirurgia Vem Espírito Santo Prepare Prepare o coração Deles Porque o Senhor Vai operar De novo O Seu nome É Jeová Jireh Feche os olhos Coloque a mão Aqui no coração Feche os olhos Agora Agora eu quero que Os que ficaram Nos bancos Olhem para mim Você já venceu Algum trauma Você superou Alguma coisa na vida Você conseguiu Perdoar seu pai Sua mãe Você poderia Me ajudar Com a força Que você hoje tem Vindo aqui na frente Escolhendo um deles E abraçando um deles Você poderia Vir me ajudar Isso é ser cristão Chorar Com quem chora Consegue vir Então vem me ajudar Em outra ocasião Eu pediria Os pastores Mas os pastores Vão ter dificuldade Para descer Então vem você Me ajudar Vem Vem irmã Faz algo Para Jesus hoje Até agora Você só Pediu para você Vem fazer por alguém Escolhe alguém Aqui na frente Vem rápido Vem me ajudar O pessoal da frente Não vem Vem você aí Do fundão mesmo Vem cá Só escolhe uma pessoa E abrace ela Mas tenta abraçar Tenta furar Filha E vem aqui no altar Comece do altar Para trás Isso Tem gente gemendo Aqui Tem gente chorando Vem Isso Ninguém vai vir Me ajudar Cadê os crentes Não estou te pedindo Dinheiro Não estou te pedindo Nada Estou te pedindo Um abraço Você sabe o que é Um abraço Um abraço É a materialização De uma palavra Que a gente usa muito Mas vive pouco Misericórdia A palavra misericórdia É a junção de duas palavras No latim Misericórdia 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 Sujo Caído Machucado Doente Córdia Coração O que é misericórdia É pegar o sofredor O caído O sujo E colocar dentro do coração Pergunte de que forma Só fala se todo mundo perguntar Diga De que forma Assim ó Missionário Por favor Vem aqui Fique aqui na minha frente Eis aqui alguém sofrendo Alguém machucado Misericórdia A córdia Está aqui É o meu coração O que é misericórdia É pegar o sofredor E colocar no coração De que jeito Feche os olhos Vocês que ficaram Peguem nas mãos Os dos outros Vamos fazer uma corrente Ao redor deles Jesus vai aliviar Esse sofrimento Vamos lá Roberto O fogo não me queima Tu estás com o que é misericórdia Eu creio em ti Haja o que é misericórdia Venha o que é misericórdia Venha o que é misericórdia Venha o que é misericórdia Viras prover de novo Eu creio em ti Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Recebe uma visitação nesta noite Envolve-se em nome do Senhor Jesus Envolve este povo Eu creio em ti Recebe uma visitação nesta noite O fogo não me queima Recebe uma visitação nesta noite As águas não vão me afogar Recebe uma visitação nesta noite Recebe uma visitação nesta noite Pois estás comigo Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeová-Giré E nas prover de novo Eu creio em ti Haja o que houver Venha o que é Venha o que é Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que é misericórdia Vivo do que é misericórdia Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Carregado de angústia Ajuda a tua filha Ajuda o teu filho Ah, Senhor Eu sei o que eles estão vivendo Eu já passei por esse caminho Não existe outra forma, Senhor Não existe outra forma de alívio Se não tirar de dentro do peito E colocar nas tuas mãos Socorre nesta noite, Senhor Socorre esta mãe Socorre este pai Socorre esta mulher Socorre este homem Socorre este jovem Socorre esta moça Socorre esta criança Socorre este obreiro Socorre esta autoridade Esta levita Socorre este pastor Senhor, só eles sabem O tamanho da angústia e da dor Senhor, quando o Senhor me manda pregar Este tipo de mensagem O Senhor sabe que eu sofro Mas eu sei o resultado Desta mensagem Nesta noite O Senhor vai aliviar Meu Pai Alguns vão sair daqui Para uma nova vida, Senhor Alguns vão sair daqui Para uma vida destravada O perdão que está sendo liberado Vai destravar a alma deles Vai destravar o casamento Vai destravar as portas Vai destravar a vida emocional A vida profissional Vai destravar, Senhor A vida espiritual Senhor, eu te glorifico Porque o que eu sinto É que a sua presença Nos atraiu nesta noite E fomos atraídos, ó Pai Porque a sua glória está se manifestando Entre nós agora Senhor, mais uma vez eu te peço Faz a sua glória ser manifestada E que todos os que estão debaixo Desta autoridade Desta unção profética Sejam tocados Em nome de Jesus Cristo O Seu Filho amado Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Eu poderia estar É, mas você está aqui Em qualquer outro lugar Foi o Senhor que te trouxe aqui Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça É que essa raça pegou E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu E um dia Tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou E o meu coração queimou Até que descobriu E um dia com Tua glória Um dia com Tua glória Vale mais que mil E o meu coração queimou Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença É o que temos Não me vejo sem a Tua presença Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Não me vejo sem a Tua presença É que essa raça pegou E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu E um dia Tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu E um dia Com a glória Um dia Com a glória Vale mais que mil Pra encerrar Todos Olhos fechados Mão direita aberta Levante a mão bem alto E repita a minha oração E diga em nome de Jesus Todos os demônios Que se alimentaram Da minha frustração Da minha mágoa Da minha tristeza Todos os demônios Que roubaram A minha vontade De viver De lutar De conquistar Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Venha pra palma Da minha mão Agora Feche a sua mão Com autoridade Você está debaixo De uma palavra profética Eu vou contar Até três E no três Você vai jogar O que está na sua mão No chão E você vai pisar Em cima Mas com vontade Vai se cumprir Lucas 10 e 19 Eu vos dei poder Para pisar Sobre serpentes Escorpiões Sobre todo o poder Do diabo E nada fará mal a vocês Depois que você pisar em cima Preste atenção Você precisa Encontrar duas pessoas E abraçá-las Por que pastor? Porque a Bíblia diz Que quando dois ligam na terra É ligado do céu E você vai olhar Para o seu irmão E vai dizer para ele Jesus está voltando E você precisa Estar leve Para poder subir Amém? Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família sentirá orgulho de você De novo Dois Quem viver Verá o que Deus ainda fará Com esses atalaias Dois e meio Cajati Será conhecida Como a capital Do avivamento Do estado de São Paulo Três Jogue no chão Piso em cima